Música Foi prorrogado o prazo de inscrições para o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar que comemora 60 anos de merenda nas escolas brasileiras. Merendeiros e merendeiras tem agora até o dia 2 de novembro para fazer a inscrição. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que promove o concurso quer valorizar o papel do profissional da merenda e incentivar hábitos saudáveis de alimentação. Os cinco vencedores da etapa nacional vão receber como prêmio uma viagem internacional e 5 mil reais. Para participar, basta inscrever uma receita no portal do concurso e mobilizar a escola para desenvolver pelo menos uma atividade de educação alimentar e nutricional relacionada com a preparação inscrita. De Brasília, Ricardo Carandina. Música Música Música